A semana vai ser decisiva para diferentes mercados ao redor do mundo. Isso porque os bancos centrais de sete países, todas economias com tamanhos relevantes, devem comunicar suas decisões de política monetária, ou seja, onde vão ficar os seus juros básicos e por quê. Falando em Brasil e Estados Unidos, a decisão que sai nesta quarta-feira vai dar sinais de como será o tom para a próxima reunião, a primeira de 2020. Já na União Europeia e na Suíça, os juros negativos devem levar a outro tipo de resposta. Isso igual para a Rússia, Turquia e Filipinas. Bom, para falar das duas decisões que mais nos interessam por aqui, no caso Brasil e Estados Unidos, a gente convidou um membro experiente do TC, Rafael Ferri, e o editor-chefe da TC Mover, Guilherme Parra Bernal, para explicar o que eles esperam do que está por vir. Ferri, eu começo contigo falando em Brasil, o que esperar da próxima reunião do Copom e como a decisão da reunião do Fed pode impactar o mercado local. Qual que é a tua aposta? Ah, o Rogério Xavier diz que não são apostas, né? São teses. Então, na verdade, eu não tenho muita tese. Eu vou junto com o meu querido ministro, Paulo Guedes. Paulo Guedes, no início do ano, ele falou que a Selic ia para 4%. E ele falou em algumas apresentações, né? Que a Selic ia para 4%. E veja que eu fui o único no Brasil, o primeiro cara, a primeira pessoa que trabalha no mercado financeiro, que falou que a Selic ia para 4% num vídeo lá, acho que foi em abril, se não me engano. Depois que eu fiz esse vídeo no domingo, segunda-feira tinha uns gestores famosos e tal, fazendo chacota, né? Dando risadinha. Mas, na verdade, mais um acerto meu, que não foi um acerto meu, foi a minha capacidade de detectar as verdades nas entrelinhas que os caras não têm a capacidade. Se o Paulo Guedes falou, muito provavelmente já tinha um planejamento para isso, né? Então, quando ele falou que a Selic ia para 4%, ele já tinha planejado que cada um ponto que caía a Selic, a dívida pública cai 36 bilhões de juros por ano. Então, se cair de 7 para 4, a gente já economiza aí 110 bilhões por ano. Então, tudo isso já foi planejado pelo Paulo Guedes. Então, eu acho que não tem risco nenhum da Selic não cair para 4,5 na reunião de amanhã, né? E eu acho que também o risco da Selic não cair para 4, ele é baixo. Mesmo que não venha, na sequência, dois cortes de 0,25, esses cortes virão em breve. Mesmo com o problema que a gente está tendo na CAB, que subiu 40% no mês e está pressionando a inflação. Mesmo com o dólar mais alto, que dizem que não pressiona a inflação, acaba pressionando por causa que é um composto importante do GPM e de alguns outros índices de inflação. que tem um composto grande de dólar aí. Mesmo assim, eu acho que a Selic, ela vai, ao longo do tempo, cair para 4. Agora, Guilhermo, eu quero ouvir de ti qual o tom que tu espera em cada um desses comunicados, né? Tanto do Copom e quanto do Fed. Em geral, eu estou super de acordo com o Ferri. Eu vejo que realmente existe mais espaço para os juros caírem no Brasil e nos Estados Unidos a coisa vai ser um pouco mais de cautela. Em relação ao Fed, que anuncia a sua decisão amanhã, no meio da tarde, antes do Copom, eu espero, basicamente, que eles mantenham os juros nesse intervalo uns 50% ou uns 75%. Não vejo muitas mudanças no comunicado que tiveram, que eles soltaram em outubro 30%, não vejo muitas diferenças em relação a esse comunicado, mas eu espero que eles reduzam as suas estimativas de inflação dos núcleos. o que pode ser basicamente usado, visto como uma forma de você falar para o mercado. Vamos esperar um pouquinho, vamos analisar o impacto desses três cortes que foram feitos desde meados do ano e, de uma outra forma, não me surpreenderia que mantenha os juros ao longo de 2020 e, se houver algum tipo de aumento ou de aperto, ele só vai vir no final de 2021, começo de 2022. Em relação ao Copom, eu concordo com o Fer, que realmente é assim, a questão da carne é choque, a questão do dólar é estrutural, mas o canal de transmissão da alta do dólar para muitos dos preços ele está mais lento por conta da recuperação econômica e vamos ter que ver o que o Banco Central falará em relação ao ritmo da recuperação econômica. Eu imagino que o juro caia amanhã para R$ 4,50, concordo com o Fer. Não vejo o Banco Central se, digamos, acelerando ou se antecipando a avisar ou alertar sobre um potencial movimento de corte lá no final de janeiro, no final de janeiro. Acho que eles vão ser, dessa vez, um pouco mais cautelosos, mas eu não tenho a menor dúvida que o juro pode cair para R$ 4,25, 4% nos próximos 3 a 6 meses. Fer, agora eu volto contigo, eu quero saber quais os melhores ativos para se beneficiar desse cenário que o Guilhermo mencionou. Olha, a bolsa já não está assim num patamar mais muito barato, né? Eu estou trabalhando aí que acho que a bolsa pode bater ainda esse ano aí no Rally de Natal uns 115, talvez 118 mil pontos, que é um número mais esticado para esse ano. Mas eu acho que na virada do ano, eu acho que a gente vai ter uma rotação de carteiras muito grande para o Brasil, porque a gente já está trabalhando aí com uma expectativa de PIB de 2,5 para 2020, 13,5 talvez para 2021, eu acho que esses números podem até ser ampliados. A gente viu aí muitos economistas falando que a economia esse ano ia crescer 0,6, 0,7, 0,5 e a gente já está vendo a economia aí que pode crescer 1,2 ou pode até surpreender aí crescer 1,3, 1,4 esse ano. Então o pessoal aí não tem acertado muito essas previsões, na verdade eu acompanho o mercado desde 1997 e eu ouvi poucas pessoas, poucos economistas acertarem o dólar e acertarem muita coisa e eu acho que na virada do ano, parte do mundo vai olhar para o Brasil e ver o Brasil como um lugar onde vai ter crescimento nos próximos anos e aí sim a gente pode ver uma migração, uma rotação de carteiras. Então eu espero uma alta muito forte para a Bolsa Brasileira no início do ano, os primeiros 15, 20 dias aí do ano, de 2020. Estou bem otimista, acho que a Bolsa pode bater 122, 124 mil pontos, talvez 125 mil pontos e aí a gente vai ter que tomar algumas cautelas aí porque eu trabalho com o cenário de queda de Bolsa Americana a partir de 15 a 20 de janeiro até 15, 20 de março, mais ou menos 8 a 10 meses antes das eleições americanas. Na verdade quando as pessoas falam que o Bloomberg tem alguma chance, eu afirmo categoricamente que o Bloomberg não tem nenhuma chance contra o Trump e o Trump vai usar todas as armas que ele tem para vencer as eleições, afirmo isso com muita veemência, não vou errar, e se ele precisar usar o mercado para ganhar as eleições, ele vai derrubar a Bolsa, criar pânico nos mercados para pressionar a população americana a reelegê-lo. Acho que esse é o cenário aí. Ativos para, eu não falei dos ativos, ativos para surfar essa onda aí, cara, eu acho que o Banco do Brasil está muito barato, está totalmente fora de normalidade esse preço, vai pagar bons dividendos ano que vem, 3, 4% de dividendo líquido, está negociando sete vezes lucro, talvez oito vezes lucro, sete vezes lucro, mas tem a capacidade de vender ativos, tem muito ativo, muita subsidiária que pode ser vendido e a Petrobras já está nesse caminho, eu acho que o Banco do Brasil está sendo preparado para um desmonte. Eu acho que o Banco do Brasil é uma aposta, é a minha aposta principal, eu acho, e a gente vê aí, tem algum espaço ainda em Via Vareja, tem um espaço para andar, Petrobras tem espaço para andar, Vale mais ligado a Comodity, mas tem espaço para andar, mas eu acho que a principal aposta aí é tudo que é ligado ao índice, tudo que é ligado ao índice vai andar muito no começo do ano, então Petro e bancos principalmente nos primeiros 15 dias devem andar bastante e eu não vou errar essa previsão. Uma visão bastante otimista. Então tá bom, eu agradeço vocês dois, por hoje é só, fiquem conosco e até breve.